Como é que não aguenta, irmão? É? Se desse jeito que não dá conta, pode pagar tudo, irmão. Boa a Deus a Deus. Quero louvar a Deus pela vida do pastor de Milso, pela vida do Diaco Wesley, que é o presidente da Secretaria de Missões desse campo. Deus pode se manter cadeira pra cá, mas irmã Leite. E eu quero louvar a Deus pela vida desta igreja, né, aqui no Nenil, que Deus abriu seu Deus em forma especial. Aí eu quero dar um bem-vindo ao pastor Márcio Nilo. Até brinco ele, falei pastor Márcio Nilo, você que é um outro filho, aí o senhor falou que abriu Nilo. Aqui o pastor Márcio Nilo, estamos muito felizes com a presença dele. É o presidente do Cadepri, é verdade, esteve ali conosco com o centro do Luiz, comigo, foi quase seis anos, cinco anos e agora, por exemplo. Mas estamos muito felizes com a presença dele, a sua esposa pastor Valdirene. Tá bem? Ah, tá. O pastor Márcio Nilo tem a mais bonita, da primavera, né? Vamos dizer um bem-vindo ao pastor Márcio Nilo, ao pastor Valdirene, vamos dizer que sejam bem-vindos. Sejam bem-vindos. Aqui se faz a diferença. Deus abençoe o pastor Márcio Nilo, a minha sraia da malada. Deus abençoe. Deus abençoe a todos de forma especial. Quero dar um bem-vindo à igreja que nos deu um privilégio, né, de ter a música que cresce hoje. É a Secretaria de Missões. Se coloca o pé, todos os irmãos da Secretaria de Missões, pastor Rafael. E o senador Jânia, os pressos têm para vir para cá. Primeiro vir, segundo, terceiro. Pode vir. Glórias a Deus. E a doutora Nilo prepara o índio também para cantar agora, né? Glórias a Deus. Uma cantora vai, mas Deus manda a outra. Está resolvido. Glórias a Deus. O grupo de coreografia, as pérolas do reino, e na companhia, o personagem especial hoje, né, para essa apresentação, né, o Laminadabe. O Laminadabe não faz parte das pérolas. Ele é convidado para fazer parte dessa coreografia, né, que é especial. É verdade, mas estou muito feliz. Os demais irmãos do Cadrex, que estão aqui, minha esposa, o pastor do Silvânia, a mulher que manda em mim, que só tem dois tipos de marido, o que a mulher manda e o que o mentiroso. Na verdade, quem manda lá é eu, conversa. É a mulher que manda. A minha esposa, todos os irmãos que eu coloco em pé do Cadrex, Glórias a Deus, todos os que já estão de pé, está aí, os irmãos. A igreja está feliz em recebê-los. Vamos dizer que sejam bem-vindos. Sejam bem-vindos. Aqui se faz a diferença. Amém? Que Deus abençoe a todos de uma forma especial. Mas não é que é que é isso? Eu acho interessante que essa questão de pastor, pastor só é pastor se tiver ovelha. Se não tiver ovelha, não é pastor. Glórias a Deus. E a ovelha depende do pastor e o pastor depende do ovelha. Pastor não vive sem ovelha e nem ovelha sem pastor. E eu fazendo, faço casamento, já fiz mais de paciência casamento na Tabó, depois do pastorinho. e aí chegou uma senhora lá na congregação cristã e disse, pastor, eu quero que o senhor faça um casamento. Porque eu quero a bênção de um pastor. Ele não tem pastor. Eu quero a bênção de um pastor. Eu falei, graças a Deus, que ela acredita que na vida de pastores tem Deus para ver sua vida e o seu povo. E eu quero louvar a Deus pela vida de todos vocês. É festa, é uma cruzada. Fica espírito de oração para Deus fazer uma obra aí no coração dos amigos, das pessoas. Porque quem convence é o Espírito Santo. Nós sabemos isso. Tem hora que tem mensagem que sacode a gente. A gente juro que não vai ficar ninguém sem aceitar Jesus e quando vai na hora do convite ninguém vem na frente. Tem hora que alguém prega uma mensagem sem graça, aí convida o povo e vem na frente porque quem convence é o Espírito Santo. E Ele está aqui nessa noite para convencer, para abençoar a sua vida, para usar aquele pregador, a cantora e vai ser bênção aqui nessa noite para a glória no nome de Jesus. Amém? Nós temos o grupo de missões que vai cantar. Ah, vamos ouvir logo o departamento de missões tem uma apresentação e isso. Bom, o Ezra me ofereceu essa oportunidade. Eu não vou trocar o barco aqui porque eu sou o supermissão porque ele diz pastor na... no sábado Manginá vem cantar enquanto o grupo todo se arrumou. Aí o Wesley disse pastor o senhor vai dirigir no sábado. Então a sua palavra é uma ordem e nós obedecemos. Glória a Deus. Manginá vai cantar dar o nome de Jesus e pode glorificar o nome do senhor e ele está aqui para ser adorado nesta noite e é ele o centro das atenções aqui nesta noite para a glória do nome de Jesus. Glória a Deus Deus abençoar o povo bonito a cidade está tendo privilégio de receber esse povo aqui nesta noite agora no nome do senhor Jesus. Aleluia glória a Deus para você que está distante Deus